A CIDADE NO BRASIL Eu gostei de você tantas vezes e tantas dias. Eu gostei... Eu gostei de finalmente estarmos juntos. E amanhã você vai de novo. Mas eu espero que tudo vai bem amanhã e vamos ver. Nós vamos ver. As luzes vão nos ver. Pode ser, o anel vai de novo. Pule que o sol está no seu caminho. Eu vou sempre te amo, como você não era. O que eu quero? Eu quero cada dia sobre você. Nunca não se esqueça. Sempre estarmos juntos. É tão simples e ao mesmo tempo. Tudo é tão difícil. Mas é o meu mais simples e ao mesmo tempo. Eu não sei se me achar. É o meu mais. É o meu mais. Ok? E amanhã nós nos vemos. Espero que não há tempo. E amanhã nós nos vemos. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí